Vem Senhor, me guia, minha fé sustenta, fraco estou, deve o som ser vigor. Vem Senhor, me guia, minha fé sustenta, fraco estou, deve o som ser vigor. Deus te abençoe mais essa rica oportunidade que nós temos de expressar a palavra do Senhor para que vossos ouvidos, vossos corações, vossas almas sejam abençoados. Bom, o profeta de Deus está dizendo essa mensagem, virando em direção ao norte, falando sobre Israel. Israel saiu da terra do Egito, saiu da escravidão com grande júbilo, com grande avivamento na vida deles. Eles dançaram no espírito, regozijavam, se alegravam. Bom, receberam tudo o que eles precisavam, porque eles receberam a promessa, receberam o libertador, receberam a mensagem da hora, que era Moisés. Receberam cura, receberam libertação, prosperidade. Bom, e eles estavam no grande avivamento. Demoraria em torno de dois ou três dias apenas para chegar na terra prometida. Mal sabia eles que eles estavam há 40 anos da promessa. Mas, eles chegariam em dois ou três dias. Bom, o que aconteceu? Por que eles demoraram 40 anos? E ainda daqueles que saíram do Egito, só dois entraram na terra prometida, porque o resto morreu tudo no deserto. O que aconteceu então? Ou por que eles demoraram 40 anos? Eles não tinham tudo? Não tinham recebido a palavra? Não tinham recebido a promessa? Não tinham recebido a libertação? A cura? Não tinham recebido tudo? Assim como nós também recebemos a mensagem, recebemos tudo. Bom, na década de 70, 80, 90, aqueles pregadores que são mais antigos, a mensagem no Brasil não tinha se denominado, não tinha se entrado em um sistema humano. Havia liberdade no espírito para adorar, havia liberdade no espírito dos pregadores para pregar. Mas acontece que aconteceu a mesma coisa lá. Israel, o profeta vai dizer que eles criaram sistema para eles. Eles se envolveram com seus dogmas, com suas maneiras de pensar e tentaram ajudar Deus colocando seus credos. O que aconteceu no Brasil foi dessa maneira, tirando a mão de Deus e colocando a mão do homem. Quando o homem faz isso, o Espírito Santo vai embora. Israel fez isso, isso custou a entrada na terra prometida. Ele só tinha que seguir a liderança do Espírito. Nós aqui no Brasil só deveríamos ter seguido a liderança do Espírito. não denominar as coisas, não sistematizar as coisas, humanizar. Tudo, tudo foi humanizado, desde o louvor, desde o tempo, desde a escolha de pregadores, desde o sistema aí, sistema aquilo, até a cor das igrejas viram um sistema denominacional. Nós poderíamos falar sobre isso horas e horas. A igreja se perde ao entrar nessa condição. É quando você e eu, ou qualquer homem, tenta colocar a mão sobre a obra de Deus. A coisa é mais séria do que nós imaginávamos. A coisa é mais séria, se Israel soubesse a seriedade que era eles ter atrapalhado o projeto de Deus, o andamento de Deus, eles não teriam feito as bobagens que eles fizeram. Se nós tivéssemos seguido a mensagem do Brasil sem denominar, sem sistematizar, sem se curvar a homem, sem querer levantar um homem maior que todos os outros, e esse homem não tivesse tentado colocar a tua mão na obra de Deus, deixado Deus guiar assim, normalmente, nós não teríamos atrapalhado. O profeta, nessa mensagem, vai dizer que o rebatamento já tinha acontecido. É que a história sempre se repete. O ser humano custoso, de cabeça oca, né? Então, qualquer homem tenta colocar a mão sobre a obra de Deus. Para acrescentar algo a ela, ou tirar dela, entramos nessa condição. Devemos deixá-lo do jeito que Deus providenciou para nós. Apenas deixe o avivamento mover-se como o Espírito se move, como o Espírito se move. Deixe mover, dê liberdade a Deus. Irmão, fora do sistema de cada igreja, de cada pastor, você também tem um sistema. Larga a mão desse sistema, aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a não virar o rosto para os seus irmãos. Aprenda a ter empatia, segue, faz o bem, ama, perdoe, segue. Para com esse negócio de compreirismo A e B, isso já está dando até a vontade de vomitar. O compreirismo é debaixo do sangue, até quando vai entrar essa cabeça oca? Debaixo do sangue, todos nós entramos em um acordo. Estamos com a questão do devedor. Nós nos encontramos na cruz. Os profetas disseram isso em um monte de mensagem, mas você ainda fica com esse sistema cego, cabeça oca. Essas pessoas estavam apenas oito, dez dias de plena promessa de Deus. E se eles tivessem seguido a direção do Espírito Santo naqueles dias, se eles tivessem seguido a direção do Espírito Santo, quantas coisas boas deveriam ter acontecido no nosso meio? Quantas maravilhas há mais? Nós barramos Deus ter trabalhado no nosso meio durante tanto tempo. Há muitos pastores que são culpados de tudo isso. Então, a maioria desses pastores são culpados. Por quê? Se curvaram o sistema. Não deveria ter se curvado o sistema. Bom, o profeta Dias estava oito dias longe da plena promessa de Deus, sendo que somente tivessem seguido a direção do Espírito, mas tínhamos de fazer algo como eles fizeram. Então, o povo do Brasil também teve que fazer algo como Israel fez, durante todos esses anos. Bom, mas a coisa explodiu, né? As ataduras denominacionais, sistemática, humanismo, rebentou. As suas mãos não têm mais atadura. Hoje, como o pastor Obrir disse esse dia atrás, um somos, não existe cinco grupos de mensagens, não, é um só. Tem que ser um só, em um só acordo, em um só sentimento. Se tem sentimento errado de um e de outro, problema é dele. Agora, você tem que estar liberto disso. Você tem que amar todos sem ter essa barreira, sem ter esse muro denominacional. Mas sempre tentamos colocar nossas ideias, né? É verdade, irmão Brana. Quantos pastores quiserem colocar suas ideias? Estão tentando ainda colocar suas ideias. Ainda estão, os que ficaram com as mãos atadas, estão aí, coitados. Enquanto injetamos nossas ideias, quando injetamos nossas teologias, nossas teologias no Espírito de Deus, isso afasta o Espírito Santo de Deus. Assim aconteceu naqueles dias. Eles estavam no caminho, mas eles queriam algo que eles pudessem fazer por si mesmo, né? Não tente querer ajudar Deus. Segue na direção. Segue na liberdade do Espírito, na liberdade de Deus. Mas esse negócio de colocar barreira, criar um sistema, não é esse que é o certo, o outro é errado, saiu daqui, é ismo, ismo daqui. Para, correu. Com isso, já apanhamos demais. Josué chegou, quando colocou o povo para dentro, antes de colocar o povo para dentro da terra prometida, ele falou assim, gente, nossos pais erraram nisso. Não vamos cometer os mesmos erros. Há uma nova geração no Brasil hoje, como teve em Israel, não vamos cometer o mesmo erro deles. Vamos seguir na liberdade do Espírito. É uma só mensagem. É uma só mensagem no Brasil. Não existe duas mensagens. Cada um faz o seu sistema. Problema de cada um. Mas é uma mensagem do profeta. É um cobrir o só. É debaixo do sangue. Nós vamos encerrar já já. Com aquela disputa e aquela agitação, descobriram que afastaram o Espírito de Deus deles. Foi um grande erro. Foi um grande erro quando fizeram a mesma coisa. O profeta diz assim, se então somente tivéssemos seguido a liderança do Espírito, manter o mundo fora e em frente, permitir que o Espírito Santo dirigisse, teríamos chegado até a prometida. se tivesse permitido que o Espírito Santo nos dirigisse e tivesse dirigido eles lá, eles entrariam até a prometida. Mas morreu no deserto. E se nós também, mas nós estamos há 40 e tantos anos ali, assim como fizeram, nós também temos feito. Bom, vamos encerrar. Olha o que você já entendeu. Não vamos cometer os meus erros. O reabatamento, o profeta diz, já poderia ter acontecido. mas você tem estorvado a Deus. Muitos pastores têm estorvado a Deus. Mas se liberta da exatadura. Deixa Deus dirigir você. Não coloca as suas interpretações, os seus pensamentos. Creia na mensagem de verdade, irmão. Pare de brincar. Deus te abençoe. Amanhã nós vamos seguir nessa mesma linha. Acompanhe nós. Tenha um ótimo dia. Na presença do Senhor. Talvez você está escutando a noite, de madrugada. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti